O uso de insumos pode afetar a polinização negativamente? Pode afetar dependendo do insumo. Por exemplo, quando a gente trabalha com insumos químicos, que nós não trabalhamos no método de arquitetura da abundância, vai afetar realmente negativamente. Tanto a polinização, como a planta, como o solo. Então, vai afetar essa produção. Agora, insumos de base orgânica podem melhorar o sistema. Mas aí é aquilo que a gente falou aqui. A gente tem que trazer aí condições de acordo com as características das culturas que nós vamos implementar, de acordo com as características do nosso solo. Aí sim, a gente vem trazendo essa regulação. Então, quando a gente vai, por exemplo, trazer melhores condições de florescimento para as plantas, então, ao invés de a gente trazer piores condições para os agentes polinizadores, nós vamos trazer melhores condições. Vamos ter mais alimentos para os agentes polinizadores. Para as abelhas, para as bosquinhas, para os diferentes tipos de polinizadores que nós temos.